Oi, oi pessoal, tudo certo? Nós somos o LAM. Mais um vídeo começando pra vocês aqui agora. Exatamente um vídeo de indicações daquele gestinho que vocês gostam e indicações de inscritos também, pessoal. Hoje o vídeo é exclusivamente de indicações de inscritos que pelo e-mail pediram a gente pra falar desses vídeos e indicaram pra gente aqui pra gente indicar pra vocês. Então fiquem por aí. Após a abertura eu já volto aqui com vocês, já começando direto com as indicações. Mas antes é óbvio da gente ir adiante. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o joinha. Feito tudo isso, agora sim, bora pro vídeo, bora pras indicações, porque eu tô ansiosa, ansiosa pra valer, porque as indicações de hoje estão bem legais. Antônia Ou como foi traduzido no Brasil, A Excêntrica Família de Antônia. É um filme do gênero dramático, dos Países Baixos, escrito e dirigido pela diretora holandesa, Marlene Gorris, do ano de 1995, que não pode ser considerada exatamente uma obra 100% lésbica, pois não traz um casal de mulheres no centro das atenções, mas ainda assim está dentro do arco-íris com certeza. E foi bastante pedido aqui no canal, especialmente pelas inscritas Tabata Dias, Estelinha Barreto, Ana Moura e Suiane Lopes. O nosso muito obrigado a todas de coração. A história se passa em forma de flashback, quase 40 anos após a Segunda Guerra Mundial, e é contada por Sarah, interpretada pela atriz Teresa Havistain, a bisneta da matriarca holandesa Antônia, interpretada pela atriz Willeck van Amelowen. Alguns anos longe de seus parentes e de sua cidade natal, Antônia volta com sua filha Daniele, vivida por Els Dauterbans. Para enterrar sua mãe já idosa. Após dar uma volta pela cidade, revendo alguns velhos amigos agradáveis e outros nem tanto, ela decide ficar em definitivo, cuidando assim da fazenda que herdou e tentando dar continuidade a seu sobrenome por conta própria, mostrando ao longo de meia década a força e o poder feminino, quando se trata de defender os seus perante uma sociedade machista e injusta. Eis que apesar de trazer um ar leve de comédia, a produção aborda também assuntos seríssimos, como abuso de autoridade e comportamentos, digamos, inadequados da parte de alguns homens. Sendo visto por isso, pela crítica da época de seu lançamento, como um grito feminista e pasmem, recebendo um monte de observações negativas a respeito, como se fosse errado se levantar contra comportamentos pequenos. Enfim, preparem-se para dar boas risadas, mas para se revoltar em algumas cenas junto. Quanto ao que nos trouxe a esse vídeo, Antônia é uma mulher evoluída, em todos os sentidos, que não julga em momento algum as decisões da filha, quando essa decide ter um bebê em produção independente, não querendo de forma nenhuma um cara a seu lado, antes, durante, nem depois do nascimento do mesmo, somente contando com uma participaçãozinha aleatória na hora de fazê-lo. Está de ótima valia, né? Bom, após receber total apoio, Daniela é engravida e dá luz a uma linda e inteligente menina, Therese, que nos é apresentada em três fases diferentes de sua vida. E é por causa dela que chegamos ao que tanto esperávamos, pois Daniela se apaixona completamente por sua professora ao conhecê-la, evidenciando o porquê de nunca ter desejado um marido e iniciando um relacionamento que na bagagem carrega o preconceito dos homofóbicos locais. Bom, acho que já te dei um monte de motivos para querer assistir, né? Super recomendado, pode procurar no YouTube que não tem erro, dúvidas, é só pedir help como sempre. Próximo filme Clary of the Moon Clary of the Moon, ou Clary da Lua, é uma produção do ano de 1992, encantadora. E como não ser, estamos falando de mais uma obra da talentosíssima roteirista de cinema, Nicole Kuhn. Não, não me diga que não sabe quem é ela, como assim? Ok, vou te dar um desconto e só três enormes motivos para que nunca mais repita que não a conhece. No duro, não só a Nicole, como todas as suas criações, podem e devem ser consideradas um patrimônio precioso para o mundo lésbico. E lógico que Clary of the Moon se encaixa perfeitamente nessa colocação, né? Então não poderia não aparecer aqui na nossa lista de indicações. O filme traz um grupo de mulheres que se reúnem em uma vila à beira-mar para trocar ideias e melhorar suas habilidades como escritoras. Algo bem comum para quem escreve e precisa de distanciamento temporário da cidade grande para inspiração. Entre elas temos Clary Jabrowisky, interpretada pela americana Trisha Tudy, e a doutora Noelle Benedict, interpretada pela também sobria do tio Sam, Karen Trumbo. Uma carismática e sensual, dona do dom natural de deixar qualquer homem caidinho por sua beleza, a outra é discreta e mais fechada, lésbica assumida e nem um pouco interessada em relacionamentos, devido a um término doloroso que a deixou marcas nada boas. Assim que as duas se esbarram à primeira vista, já rola uma antipatiazinha básica, daquelas que, como diriam as professoras de antigamente, renderiam um belo romance futuro. Eis que meio que sem querer querendo, obviamente mais querendo do que não, uma das responsáveis da conferência, tem a brilhante ideia de dividir as colegas em duplas. Precisamente, decide colocar Clary e Noelle sobre o mesmo teto por dias. Ai, quem sai ganhando com isso? A gente, claro. Porque ambas não curtem nada a novidade, exceto quando Clary descobre a sexualidade de Noelle e passa a enxergar toda a situação com outros olhos, nos rendendo muitas, muitas cenas gostosas de assistir, dessas que nos fazem suspirar fácil. Ai, olha aí, só de estar contando pra vocês, já estou com vontade de rever de novo. Será que Clary, mesmo jamais tendo se envolvido numa experiência gay, terá coragem agora? Será que Noelle, mesmo ainda tão ferida por dentro, abrirá seu coração para novas possibilidades no amor? Em resumo, Clary of the Moon fala de encontros e desencontros, do mais puro e profundo sentimento, despertado de forma calma e natural. Quem nunca? Quem nunca? Ficou afim de conferir? Esse vale a pena demais, hein? E foi sugerido por uma escrita faz um tempinho, mas só agora conseguimos encontrar. De qualquer maneira, muito obrigada, moça. Infelizmente, não guardamos seu nome, mas você sabe que é você, portanto, se sinta abraçada. Para quem já o tinha assistido, comenta aí o que achou. O filme é ou não é mega fofo? E é isso aí. Curtiram? Eu curti bastante. De antemão, o nosso muito obrigado a cada um de vocês que vem aí colaborando com o canal, que vem aí dando indicações, dando sugestões, fazendo pedidos, enfim, participando. Isso é muito importante para mim e para a Renê, né, Renê? Isso aí. E você que está em casa agora assistindo e tiver indicações também, pensar, cara, tem aquela série legal, tem aquele filme legal, tem aquele casal legal, enfim, qualquer coisa dentro da temática lésbica, em filmes, séries, curtas, etc., que você quer ver a gente falando aqui no canal, manda para a gente pelo e-mail, o e-mail está sempre aqui na descrição do vídeo. E outra coisa muito importante, a gente está de Instagram novo, hein, pessoal? Instagram novo. Então, você que quer participar do Instagram do canal, ele também vai estar aqui na descrição do vídeo, além do meio do da Renê, tá bom? Então, participa lá, rola coisa muito legal também. É isso, pessoal. Beijão. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, hein? Tchau. Beijo da Renê. Beijo. Beijo. Agora sim. Tchau.